Piscina auxiliar aqui da Arena BDA, nesse momento categoria sub-15, a BDA está enfrentando o time do Pinheiros de São Paulo Capital. No placar, 12 para a BDA, 3 para a equipe do Pinheiros, um jogo relativamente, relativamente não, um jogo tranquilo para a BDA, vai fazendo o resultado e faltam agora 3 minutos e 25 segundos para o final. E a nossa ideia aqui é mostrar os bastidores, como é que funciona toda essa movimentação no entorno, tudo aquilo que está em volta de um jogo de polo aquático, principalmente no caso da molecada, né? Que está começando e está vivenciando toda essa situação. Professor, dá para interromper, né? Podemos falar? A gente viu que você gesticula muito. É jogar junto? O técnico do polo também joga junto? Já, sim. Ainda mais do jeito que a BDA joga, né? Com muita intensidade, marcação, pressão, então a gente não pode errar. Eu consigo pegar o seu lado comentarista de polo nesse momento, com o jogo em andamento? Sim, pode ser. Então explica para nós o que está acontecendo, professor. Agora, a BDA não faz muito essa marcação, mas a gente está treinando agora uma marcação mais diferente, é uma marcação zona. Você vai ver, a gente não marca muito em cima e sempre deixa a prioridade para o time adversário chutar no gol. Entendi. A BDA acabou de fazer mais um gol, 13x3. Um jogo tranquilo, né, professor? Ah, um jogo bom, um jogo bom. Eu, assim, eu senti você meio resistente ao termo tranquilo. Às vezes o placar não demonstra aquilo que foi o jogo, é mais ou menos por aí. É, porque o Pinheiros é um time bem tradicional, né? A base deles é muito forte. É que deu de encaixar o jogo e a gente abriu bem, hein? E nesse momento, ó, o técnico, ele pede um tempo e a gente vai acompanhar essa movimentação que é algo interessante. Nós estamos invadindo os bastidores de um jogo de polo aquático. E aí, ó, os técnicos agora vão aproveitar esse momento, né? No caso do Pinheiros, é tentar ver se é possível fazer alguma coisa. Mas a BDA aproveita para fazer algumas trocas. Vamos ouvir o técnico. Professor, agora é hora de falar com eles. É, a troca no polo pode ser à vontade, pode ir trocando em qualquer momento que você queira. E você tem direito a dois tempos, você pode pedir, o técnico pode pedir dois tempos durante o jogo todo. Um jogo com esse placar. Pode ser dois no primeiro quarto, dois no último, não interessa. Ó, agora a gente vai voltar a fazer a marcação pressão, que é a característica da BDA, ó. Por isso que todos os atletas estão voltando. Todos eles estão voltando. Voltando, cada um no seu. Cada um no seu. Agora é a marcação individual? Aí agora, isso, marcação individual. Olha, vamos acompanhar direitinho, faltam 47 segundos para o fim. Quando você marca pressão, tem muito mais contato, aí acontecem as expulsões. Expulsão, o atleta fica aqui nesse canto. E o que aconteceu? Ele foi expulso? Foi expulso por segurar, impedir de nadar. É um atleta ateu, ou seja, também tem essas artimanhas no polo aquático e a molecada aprende desde cedo, sub-15. É, aí o atleta fica 20 segundos expulso, aí depois ele pode voltar. Aí ele tem direito a três expulsões, cada atleta. Bom, faltando agora 28 segundos para o fim do jogo, a BDA está mais uma vez no ataque. Provavelmente o último ataque, né, professor? É, é. Sim, é o último ataque capaz de acabar o jogo desse ataque. Ele fez essa aí, ó. 15, 15, 15, 15 ou não, 14, né? 14 a 3 para a BDA. E a gente observou, professor, que eles usam muito a bola longa, é o lançamento. Isso é algo comum? É a bola virada. É a bola virada. É uma coisa que a gente treina bastante porque é muito bom, porque aí desloca o goleiro, né? É a bola longa, né? É a bola longa, é. Aí, ó, faltando apenas alguns segundos, 5, 4, 3, 2, 1, aí, ó, dois segundos. Ali, ó, o Pinheiros ainda no ataque, o jogo, ó lá, zerou o cronômetro, fim de jogo aqui na Arena BDA, piscina auxiliar, 14 para a BDA, 3 para o Pinheiros, está faltando uma mudança ali no placar. E aí agora a gente vai para as considerações finais do técnico do time. É uma vitória significativa, um bom jogo a equipe da BDA fez, né? É, é um bom jogo, essa aqui já é a segunda fase, a fase semifinal, né? É um grupo de quatro equipes, classifica as duas para a semifinal. E a gente já venceu a primeira, venceu a segunda. E agora a gente joga a tarde com a equipe da Colômbia. Se a gente vencer, a gente passa em primeiro e cruza com o segundo colocado da alta-chave. Ou seja, a molecada vai longe. Vai longe, é. A gente treinou para chegar na final, né? Tá aí, ó, esses foram os bastidores de um jogo de polo aquático. Agora, evidentemente, outros times, né, entram na piscina. Mas é uma curiosidade, algo diferente para você entender um pouco mais a respeito desse esporte que está ficando cada vez mais popular.